Bom, olá, eu sou o Ricardo, voltamos e nessa aula nós vamos aprender a personalizar os nossos materiais, tá bom? Então vamos lá, a gente vem aqui no materiais, então tá aqui, standard, vou clicar duas vezes aqui na bolinha, pra você ver melhor, então nós temos algumas configurações aqui, ambiente color, diffuse color, especular, ambiente color, até a cor do ambiente mesmo, né, diffuse é a cor que o material vai emitir, o especular brilho, nível especular, o de brilho, glossiness, que é um outro tipo de brilho também, mas é brilho também, a self illumination, que é a luz que o material emite por ele mesmo, opacidade, filtro de cor, bump, que são rugosidade, né, do material, a gente vai ver isso aí, a refração, distribuição. Então você clica aqui duas vezes, você vai ter as configurações do material. Então nós vemos aqui, ambiente ocluso, bom, primeiro, parâmetros básicos, né, então você tem o bling e você tem o fong, bling e fong, o que é isso? Basicamente, os dois são muito parecidos, a diferença é mínima, né, com essas duas bases de material, você pode criar qualquer outro material, tá, então você tem o nível especular, que é o nível de brilho, então repara aqui, você pega um material básico, que é opaco, e você ajusta o brilho, o brilho especular, né, o brilho especular, e aqui você deixa ele mais fino, você pode aumentar, deixar ele bem, e aí você pode ter um material plástico, ou um material metálico, com muito brilho, com pouco brilho, ou mesmo, um material mais opaco, pode ser uma borracha, né, pode ser qualquer outra coisa. Então, com esses dois materiais, o bling e o fong, você, eles têm uma diferença muito pequena, muito pequena mesmo, tá, então basicamente, qualquer material você cria através dele, desde um material de madeira, por exemplo, borracha, até um material metálico, plástico, muito brilhante, tá bom? Basicamente é isso. Agora, você não precisa usar o fong, nem o bling, para fazer um material metálico, porque você tem o próprio, pré-configurado, né, uma base de material metálico, que é esse aqui. Então, você só configura, você pode, claro, mexer em algumas configurações, mas ele já vem meio que uma base para um material metálico. Então, você vê aqui como ele reage, né, não é só aqui que você mexe, eu estou mexendo aqui, para vocês terem uma ideia, mas vocês podem mexer em todas as configurações, e a gente vai ver isso, tá bom? Então, você vê que, né, tem o metal, e tem o Strauss. O Strauss, ele é um material que também, para fazer um material brilhante, metálico, e ele é até melhor do que o próprio metal, né, ele tem um resultado final, é muito melhor, mas são coisas assim, bem, diferenças bem sensíveis, tá? Mas você vê como que os materiais reagem aqui, e você pode alterar N coisas, tá bom? Mas primeiro, você está entendendo aqui, até agora, o que a gente está fazendo, né? Tem o Multilayer, tem o Translucid Shader, material translúcido, né? Mas é claro, você tem outras formas de criar material translúcido, isso aqui são materiais base para a criação de materiais, tá? Você não precisa se prender nisso, você consegue criar todo tipo de material com qualquer uma dessas bases, mas é claro, pô, eu tenho meio caminho andado aqui, usando o material certo, tá bom? Bom, eu expliquei bem por cima, tá, tudo isso aqui, mas eu vou te falar, você vai usar muito mais o Glim, o Fong, o Metal e o Strauss, o Translucid é tipo um material, tem aquela translu... Translucidiscência, é isso? Não sei se a palavra é essa, mas assim, que a luz passa, mas você não vê que nem um vidro, é tipo uma vela acesa, esse tipo de material, entendeu? Você vai usar, Max, muito pouco, tá bom? São casos bem especiais, mas basicamente eu espero que você tenha entendido até aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai no Mental Ray, aqui, vamos pegar o material Arc Design, por quê? Porque é um material do Mental Ray, que ele vem também com outros tantos materiais prontos, né, e que a gente pode, já tem alguns materiais pré-configurados extremamente realistas, né, e a gente pode ainda personalizar, tá bom? Então eu clico duas vezes aqui, eu tenho alguns templates, né, então eu venho aqui, tenho vários templates, você vê, tá, a gente vai pegar um material, aqui, Glossy Plastic, material um plástico brilhante, você fala, puxa, você gosta desse plástico brilhante, né, no caso do nosso robô, ele vai ser o ideal, tá bom? E agora a gente pega aqui, muda a cor, vamos deixar com um azulado bem escurão, na verdade ele vai acabar aparecendo mais pra preto, né, do que um azul bem escuro, mas de qualquer forma, a gente vai fazer assim, um azul bem escuro mesmo, pronto, ok, e a gente tem esse resultado aqui, tá certo? Então a gente vem aqui no anisotrópio, que é isso, ele tem um brilho regular em todas as direções, tá vendo? Então a gente vai dar um, aumentar um pouquinho o brilho aqui, né, olha como ele fica bem bacana, um material bem bonito mesmo. Vamos aumentar esse aqui também, a rotação do brilho, né, aumenta bastante, olha que lindo. Por enquanto a gente vai mexer só nessa parte, tá bom? Então, vamos aplicar esse material, a gente vai lá, arrasta e joga em cima ou simplesmente assim, né, tá certo? E aplicamos um render, e vamos ver como é que ele reage. Deixa eu ajustar ele aqui um minutinho, pronto. Vamos aplicar o render, e vamos ver como é que ele fica. Olha aí que legal, ele ficou bem reflexivo, que chega a ser quase um espelho, né? Agora, como que a gente faz pra personalizar esse material? Então você vê aqui que você tem os slots, diffuse color, brokenness map, reflections, tem vários slots aqui. Pois é, vamos começar então? Bom, então a gente vai dar uma personalizada no nosso material. Primeiro, a gente clica duas vezes aqui, e eu não quero ele tão brilhante, né? Então vamos fazer o seguinte, abrir um pouquinho aqui, a gente sobe lá. Diminui o reflexo, e deixamos com 75. Eu vou afastar ele aqui pra você dar uma olhadinha e acompanhar. E o brilho, a gente aumenta um pouquinho. Vamos lá, de novo. Diminui o reflexo pra 0,75. E o brilho, a gente deixa com 55. Ou menos, 0,55. Não esqueça do 0, tá? Ou menos ainda, 35, 0,35. Ok, eu acho que aí tá legal. Né? Agora a gente vem aqui embaixo. É aqui que tá o pulo do gato. Tá bom? Porque também não é coisa do outro mundo. Você vai ver que é muito fácil. Bump. É rugosidade, mas é o relevo. O relevo que você quer que tenha o seu material. Então ele pode ser brilhoso, opaco, reflexivo ou não, mas ele é um material liso. Eu quero deixar ele com relevo. Então vem aqui no Bump. Ok? Clico aqui no None, porque tá em None, porque não tem nenhum material aqui. Nenhum mapa, né? Então eu clico aqui no None. Ele vai me abrir essa janelinha. Eu venho aqui em Mapas. Então não preciso colocar um monte de mapa. Na verdade eu preciso usar apenas um. Então pegamos os mapas aqui. Mapas Standard, que são mapas que a gente pode usar não só com Mental Ray, a gente pode usar com V-Ray também, com qualquer outro renderizador. Tá? Então você pega aqui o Noise. Percebe que já tem um relevo aqui? É, você vê que legal? Eu vou mostrar pra vocês. O Noise, tá vendo onde ele tá? Ele tá aqui no pezinho. Deixa eu apagar isso aqui. Ele tá aqui no pezinho, tá vendo? No slot do Map Map, né? Eu clico aqui. E eu tenho o que? Tenho as configurações. Eu não mudei nada. Tá? Tenho as configurações no Noise aqui. Eu não mudei nada. Normalmente, quando você não muda nada, o tamanho dele é muito grande. Você vê, aparentemente não mudou nada. Aí você fala pra mim, pô, mas eu tô vendo aqui no slot que mudou. Já deu um relevo aqui. E por que não mudou lá? Porque esse mapa ainda tá meio gigante. Tá muito grande. Então, essas rugas dele, esse relevo dele, tá tão grande que nem aparece. Então, a gente vai configurar isso. Tá ok? Então, você clica duas vezes no Noise. Traz ele pra cima pra ver melhor. Clica duas vezes no Noise e você vai abrir a configuração dele. Então, você vem aqui, você vê o Size, o tamanho, tá com 25. Vamos deixar ele com 3. Então, com Enter. Olha aqui o que já aconteceu. Então, vamos ver lá no Render o que que vai mudar. Faz um Render. Então, você vê que começou a aparecer uma leve distorção aqui. Mas ainda tá gigante. Então, tem que diminuir muito isso aí. Então, vem aqui no Size, no tamanho. Coloca pra menos de zero, né? Zero. Zero, vírgula 3. E vamos ver o que acontece. Agora, você vê que a distorção já começou a afetar os reflexos, né? Mas ainda tá grande demais. Então, vou colocar 0,01. E vamos ver. Agora, você vê que a gente tá tendo um resultado bacana, né? É isso mesmo que eu quero. Mas eu quero ele um pouquinho menos ainda. Então, põe o 0 e o 5 aqui. Vamos ver como é que fica? Olha aí. Ficou bacana. Mas outras possibilidades também existem. O Diffuse Color. Tá? E a gente pode... Clica aqui. Você vai abrir os mapas. E eu posso colocar um mapa diferente aqui. Checker. Pra você perceber bem a diferença. Tá bom? Então, é a cor que vai predominar aqui agora. O relevo vai continuar sendo gerado pelo Bump Noise. Mas a cor, seu checker. Ok? Então, eu clico aqui duas vezes no checker. E aqui eu defino as cores dos quadrados. Então, eu defini aqui um cinza. Não. Um azul escuro. Um azul escurão. E um azul claro. Pronto. Tá certo? Ok. E vamos ver. Um render. Então, você percebeu aí que você... As possibilidades. O que você pode fazer. Então, repara bem que o relevo foi gerado pelo Bump. E como eu no Diffuse eu coloquei um mapa, o checker, esse mapa quadriculado. Então, o que você vai ver, a imagem que você vai ver, ou a cor que você vai ver, está no mapa que está no Diffuse. Agora, o Bump, que vai gerar o relevo da textura. E você pode fazer mil combinações aí. Eu fiz isso para você ter uma ideia mesmo das possibilidades. Aliás, eu posso tirar o checker aqui, né? Venho aqui no Diffuse. E colocar um outro mapa. Posso colocar um falloff. Né? E olha só. E aí eu venho aqui no falloff, nas configurações do falloff, e mudo as cores. Mesma coisa. Coloco um azul escuro. E um azul não tão escuro, né? Mas que se aproxime bem daquele. Pronto. E vamos ver o que acontece. Então, você percebe que ele fica bem suave, essa nuance dos azuis. Mas fica uma textura muito bonita, muito legal. E é claro, você vai mudando os tamanhos. Você vai mudando mapas. Você vai criando inúmeros materiais aí. E você pode se divertir à vontade com isso. Mas, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou deixar com esse material aqui, que eu achei legal. Né? E a gente vai aplicar esse material nessas partes aqui. Então, a gente vai selecionar esse braço aqui, 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 a cabeça, os cilindros das garras. Clica em Alt, para deselecionar essa garra. Cheguei a uma espertinha aqui. Seleciona estes cilindros das garras também. Alt, para tirar a seleção desse aqui. Isso está meio longe, fica meio chato de fazer isso, né? Ok. A gente seleciona o corpo. Ah, mas você vai trocar a textura do corpo. Vou. A gente vai trocar sim. A gente vai mudar tudo isso. E... Parte de baixo, né? Tudo selecionado. Tudo bonitinho. E a gente aplica a textura. Tá certo? E vamos ver como é que fica. Olha que bacana. Ele fica com um aspecto bem mais sólido, né? E agora essas outras partes... Para a gente selecionar elas... Desseleciona a cabeça. Selecionamos... Essa esfera, as garras... Pegamos essa pintura metálica, né? Só clicamos aqui, mudamos a cor... Para o... Em escuro... Azul, né? Ok. Aplicamos esse material na nossa seleção. Tá certo? E... Vamos ver... O que que acontece. Como é que ele fica. Se fica legal ou se não. Ended. Então, repara que efeito legal... Que essa pintura dá. A gente pode tirar esse vermelho também. Mas eu achei que ficou muito bonito esse... Essa transição, né? Então eu vou deixar assim. Acho que ficou um material bacana. Ok. Por enquanto é isso. Essa aula ficou um pouquinho longa... Mas eu espero que você tenha exercitado bastante aí... E tenha aprendido muito. Na próxima aula a gente finaliza o robô. Vamos passar para a nossa boneca. Porque na nossa boneca... O esquema de textura é bem diferente. E depois disso... A gente vai iniciar o rig. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho de material... E vamos falar um pouquinho mais de unwrap. Que é na boneca que você vai ver... Quanta coisa legal tem isso. Tá bom? Então... Não esquece... Curte nosso canal... Se inscreve... Compartilha... Ajuda a gente a divulgar... O conhecimento... Ajuda a gente a continuar esse projeto... Até o fim... Que... Vou falar uma coisa para vocês... Gente... Não é fácil... Não é fácil... São muitas horas aí de vídeo... É... De vídeo que vocês assistem... Né... E... Mas para uma aula de... 20 minutos... 16 minutos... Eu fico aí pelo menos uma hora... Entre gravação, edição, revisão... É... Não é fácil não... Mas eu faço isso com tremendo prazer... Principalmente quando eu vejo o comentário de vocês... Eu vejo que... É... Tem muita gente acompanhando... Eu vejo que tem gente aprendendo... E progredindo... Então isso aí... Vale muito a pena... Tá bom? Então... Obrigado aí... E continua com a gente... E aí... E aí... E aí...